A CIDADE NO BRASIL 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 Os Yanqueiros estão montando da torre Donovan, empatea os seus atrikos Sir, nos encontrou nos atriz Oh minuto Eles lhes passaram por nossos atriz O O que é mano? Mais manos. Não é que há mais manos. Não há aqui mais nenhum mano. Olha o que é. Não é nada Golden Fire. Essa é para disparar mano. Não dá calma. Tu não sabe nada de guerra meu. Guerra é matar. Nunca os gajos de Call of Duty meu. Vamos disparar contra o Will. Eu não quero disparar contra o Will. O Will é um gajo porreirinho meu. Oh. Já está. E agora? Isso que é a Explosion. Yeah. Ganda Explosion mano. Saper Sir. Eles deram as fortificações. Vá McCall. Você tem algum inferno esperando para você. Oh menino. Tu nem sabes. O inferno é que vai ter com eles. Verás. 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 Olha aqui tem Amunitions. Oh mano. Dê lá. Amunichem isto tudo mano. Que eu preciso matar. Matar gente. 20 menores. Estranho. 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 Estranhos. Estranho. Estranho. Estranhos. Estou aqui para outra vez. Mas aqueles que se passaram, vocês são vocês, Sgt. Senhor! Temos que nos contar as headquarters. O inimigo poderia ter cruzado o rio e meu irmão estava lá. Você acha que isso foi sobre o seu irmão, McCall? Descute os Yanks e segure essa área, Sgt. Eu vou esperar um reporte. Está aqui um segredo testado. Ai, se os Estados Unidos me apanham. O bom mas é andar ao verdadeiro pistoleiro, mano. O que é com duas armas? O que é? Que barulho? O que é, mano? Pois é. Eu agora tenho munição de rifle. O'Brien? Vá para a headquarters e diga-lhes de que vamos manter o flanque e contra-ataque a briga. Senhor? Caramba! Descute! 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 Pai! Descute! O que é que é? Brasileiro, eu estarei lá, só... só estarei. Oh porra, escravo, não deixo meu irmão para morrer. E só uma é que é oficial. Não estou fazendo algo estúpido. Estamos voltando, fazendo um retorno tático. Voltem à sua unidade. Deixe-o ir, Capitão. Senhor, se você puder chegar às trancas, McCall, eu o acalho com tudo que eu tenho. Senhor, sim, Senhor. O Corporal Scott vai com você, McCall. Senhor, pegue os seus homens, Corporal. Segue-me. Não tenho mais nada para apanhar. Vambora, mano. Vamos salvar o Thomas. O Tomás. Sei lá, parece-me um monstro. Afinal era um canhão. Um canhão. Eu, na altura, adorei a água. Não está brutal? Mas está brutal a água. Oh! Pouco arolho, meu! Aqui, aqui, aqui não há... Não há carros. Nesta altura não havia carros. Para de apitar, ou blá. Tentado a tirar a credibilidade toda. Está aqui um gajo a apitar a porta da minha casa, meu. Uma lambada. Uma pessoa aqui a querer gravar um... Um vídeo em condições para o Youtube. A falar da aguinha. Toma-no! Ah, não é para aqui. É para aqui. Ok. Vamos para as trancas, Senhor. Temos que atacar. Você é louco? Como vamos chegar atrás das suas defenças? Estão nos tirando em pedaços. Bem, se não podemos passar por eles, vamos ao redor eles. Eu não estou levando os meus homens em um pão de carne. Smith. Show McCall o fim da sua linha. Ele quer se matar, isso é o seu prerogado. Aqui, Senhor. Eles vão ficar mais macau-los a essa história. Isso é bem para mim. Opa. Isto é Zara! Isto é tudo que temos aqui. Agora, não vou agarming sua defesa até que lhe veja uma oportunidade. Ponto, bora lá. É no Z. Olha para isto, mano. Isto é que vai ser tão poteiro. Olha para isto, olha que se vai matar tudo. Yeah. Vai atirar os inimigos. É, não foi potente? Foi potente. Adoro estas armas. F*** Mais uma morte e tem outra vez a concentração. Estão a perceber? Ah, aqui. Ah, então. Então. Hã? Então. Ah, é este cara. São todos iguais. O'Brien. Vá aqui. Deus protege-te, McCall. Ele deve ter algo em mente para você. Talvez ele quer que nos dêem essas trincheiras. F*** certo. Vamos lá, soldados. É hora de mostrar estes Bluebellys o fim do negócio de nossos bayonetes. E tão pouco tempo para eu fazer tal coisa. Hã? Tão pouco tempo porque o vídeo está a acabar. Beijo. É o problema destas situações. Uma pessoa quer coisas e não há coisas. Um desistir. Um desistir. Um desistir. Um desistir. Usar dinamite para conseguir atravessar. Ok. Ah, tenho que tirar a dinamite. Cinco. Vai. Explosions. Apenas que matam o Cowboy, sou o Cowboy ou blá? Oh, é de shot, mano. Isto é sempre a andar. Isto é sempre a andar. Ok, estes mano não tem nada, não tem nada. Canhão! BOOM! Não há canhão, não há canhão. Oh, aqui tem mais chanas. Oh, é munições. Não me é gosto de munições. Ou melhor. Se fizer assim. Então. Ah, estão curtindo o sistema de cobertura? Está fixe. Olha aqui, aqui. Ele permite para vocês esconderem e olhar. Ah, está bom, está bom. Está bem. Headshots. Nice. Mas pronto só, vamos ficar por aqui. No próximo episódio continuamos esta aventura. Que ainda está muito, muito precoce. Ainda não aconteceu assim nada de especial. Por isso, vemos-nos num próximo episódio de Call of Rores Bound in Blood. Beijinhos, abraços e... PAU!